O corpo de uma mulher foi encontrado próximo a uma antiga empresa de celulose entre os bairros Conjunci e Capim, isso em Governador Valadares. Vou chamar a Alessandra Garcia porque ela tem outras informações sobre esse caso aí. Do que se trata, hein, Alessandra? Ô Nico, até então o que você sabe é que trata-se do corpo de uma mulher que foi encontrado às margens do córrego Capim, em uma área de difícil acesso. Esse corpo, conforme a polícia, estava em estado avançado de composição e tinha ali alguns sinais de possível tortura. Essa mulher ainda não foi identificada, o corpo dessa mulher ainda não foi identificado e o delegado da Polícia Civil, o Mardio Bento Costa, que está à frente dessa ocorrência, ele conversou conosco e nós vamos ouvi-lo agora. A delegacia de homicídios recebeu a informação, que seria um corpo, na informação anônima, perto aqui da Santa, não corre o que passa. Chegamos no local, constatamos o órgão, foi acionado o corpo de bombeiros para fazer o trabalho de prática deles e também a equipe da perícia técnica e do IML e estamos retirando o corpo neste momento. São as informações iniciais que nós temos. As observações estéticas, olhando bem a distância, aparenta ser uma pessoa do sexo feminino. Só que isso está bem no início, o trabalho técnico vai ser feito, vai ser encaminhado para o IML para fazer todo tipo de trabalho pericial, inclusive é um corpo com estado de decomposição um pouco avançado. Então o trabalho técnico vai ser realizado de identificação de quem é essa pessoa. afirmar ou não neste momento ainda é muito temerável. Enquanto os trabalhos iniciais da delegacia de homicídio, de rotina, de encontro de cadáver, de fazer local de homicídio, mas ainda estamos bem no início das investigações. Então ouvimos aí o delegado da Polícia Civil, o Mar de Bento Costa, que deu outros detalhes a respeito desse caso. E agora a gente aguarda aí a conclusão, o desenrolar dessa investigação feita aí pelas autoridades. É com você no estúdio, Nico. É, a perícia vai ser determinante nisso aí, né, Alessandra, para exatamente comprovar o que tem acontecido. E normalmente a polícia vai sempre avisar, dizer a algum familiar que sentiu falta de alguém. É triste a gente falar isso, procura no IML, né, mas infelizmente é o protocolo, né. Obrigado, viu, Alessandra, por sua informação.